Princesa, mas que surpresa! É que tal fugirmos dessa multidão? Eu, sabe... Eu faço muitas coisas. Vai ter que me chamar de formiga renascentista. Olhada à esquerda! Beleza, mas que beleza! Precisão, ordem. Princesa, bala! Princesa, bala! Oi! Sou eu! Lembra? O Zé do bar! Princesa, bala! Princesa, bala! Bala, deve encorajar as trocas. Assim. Ah, ela me viu. Com licença, gente. Por favor, desculpe. Eu tenho uma oferta melhor. Pode me dar licença, por favor? Com licença. Com licença. Companhia! Princesa! Princesa, bala! Silêncio. Ao seu lugar. Você é novato? Ah, eu sou sim, mas... Olha, eu não vou ficar muito tempo. Eu só estou testando. Você só está testando. Essa é boa. Meu nome é Barbados. O que está a fazer? Psst! Sacrifício. Para alguns, é só uma palavra. Para outros, um código. Eu sou péssimo com jogos de palavras. Um soldado sabe que a vida de uma formiga sozinha não vale. O que vale é a colônia. Ele está pronto para viver por ela. Lutar pela colônia. Morrer pela colônia. Esse cara é louco. Concordo. Às oito da manhã, recebemos um aviso da mobilização dos cupins inimigos. Não temos outra escolha, a não ser lançar um ataque preventivo. Vocês são a tropa de elite. Sei que cumprirão com seu dever. Tenho orgulho de mandá-los para a batalha. Para... Como é que é? Para a batalha? Dispensado. Esquerda! Volta! Vem frente! Baixe! Olha que coisa. Eu acho que houve um terrível engano. Eu... Bom... A verdade é que... Eu só fico do discurso. Não se preocupe. Eu cuido de você. Contando. Um. Dois. Contando. Três. Contando. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Dez. Oito. Doze. Treze. Quatorze. Então, os cupins são... Esses caras não vão pegar pesado, né? Quer dizer, vai ser fácil vencer, né? Não, rapaz. São cinco vezes maiores do que nós. E lançam um ácido pela cabeça. Não! Não para não, rapaz!